O Pato saiu na frente depois dessa jogada de William Peru. Ele dribla seu marcador e manda para a rede. Belo gol de Peru, 1 a 0. No segundo tempo, Beto recebe na direita e experimenta de longe. A bola foi no cantinho de Ramon. Tudo igual, 1 a 1. No final da partida, o Pato teve a oportunidade de marcar nesse tiro livre. Mas o goleiro Big Dia, do Marreco, desvia de leve a cobrança de Valença. Reparem que a bola ainda toca na trave e vai para fora. Final, Pato Futsal 1, Marreco também 1.